Bater um papo com o nosso querido Edilson da Avanço, mais conhecido aqui na cidade e região como Bichão. E claro, né Edilson? A primeira pergunta, o que a gente quer saber é como é que começou esse lance da moto na tua vida. Como é que foi? Quando que você se lembra da primeira experiência e quando começou isso? Eu sempre, assim, desde criança, adolescente, depois eu sempre gostei de moto, né? Toda a vida. Vinha pessoas na cidade com moto grande, eu já ia para a rua para saber como é que era, para ver as motos, né? Porque eu sempre fui apaixonado e eu sempre fui apaixonado por motos mais esportivas, né? Claro que eu gosto dos outros tipos de moto, mas a moto esportiva para mim, eu acho que é o que eu sou apaixonado mesmo. Sempre foi, desde o início você sempre gostou mais da esportiva. Então, eu falo assim, aí meus amigos, na época, quando eu não tinha condições de ter moto, eles compravam, eu andava, né? Eu pegava uma carona, né? Como se diz. Então, aí eu fui cada vez apaixonando mais por moto. E eu comecei, depois comecei a trabalhar, né? Trabalhei muitos anos lá com vocês, né? No mercado. E aí é onde eu consegui comprar a minha primeira moto. Eu trabalhei muitos anos focado na moto, sabe? Focado na moto. É uma coisa assim que eu acho que... Hoje eu desprendi bastante disso, né? Mas eu era muito, assim, obcecado por moto mesmo. Eu era doente. Eu lembro. Eu pensava só em moto, moto, moto. Então, eu falo, aí quando eu comprei a primeira moto, que na época não era uma esportiva, só que é o que o meu dinheiro alcançava na época, né? Então, eu falei, vamos comprar uma alta cilindrada, mas nem que isso não seja da que eu quero. Comprei, fiquei feliz, tudo, mas em moto que era? Quando eu comprei... Primeiro eu comprei uma... Acho que era uma CBR 450, que era esportiva, mas não era a cilindrada que eu queria. Mas antes dessa CBR, você tinha uma outra moto menor, não tinha? Eu tive Titan, né? A motinha mais pequena, né? Essa eu já nem falei, porque já ficou bem... Você vê como é que é, né? Deixa o Iago. Não é humilde, não, né? Só queria relembrar que o Iago tá ouvindo esse programa, pelo celular dele, ele vai chegar aqui, tá? Mas eu, na verdade, eu comecei com as Titãzinha mesmo. Aham, sim. Tive um RDZ também, 125, que... Foi bom, então. Eu lembro da RDZ 125. Das motos... Eu acho que foi a primeira moto que eu andei do Edilson, a RDZ 125. Que era uma tetainha de andar, molinho, câmbio, bem, 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 bem. Então, das motos pequenas, eu acho que a que eu mais gostei foi a RDZ 125, RDZ. Era uma RDZ. Eu comprei ela toda parada e reformei, restaurei ela. E aí, fiquei... Um pouco tempo foi vendida. Aí, comprei uma Titã. Aí, acho que eu tive duas ou três Titãs, não lembro. Tive bastante motocinho pequena. Depois que eu parti pra CBR 450, que já era um pouco mais cilindrada. Só que não era a que eu queria. Eu queria sempre umas 600 pra cima. Eu vou falar que a CBR 650, assim, das motos que o Edilson teve e daquela época que eu não tinha moto e que eu não tinha pretensão de ser motociclista, de andar de moto, essa foi a moto que eu mais gostei de andar. A CBR 450, né? É um azul que eu tinha. Ela era linda. É branca e azul, né? Ela era azul com grafite preto e vermelho. Alguns detalhes vermelhos. É verdade. É uma bem bonita. É a última que saiu. Acho que era 92, se eu não me engano. É a última que saiu. Linda, linda, linda a moto. Eles sempre falam que era gostosa também de andar. Eu gostava dela bastante. Ela podia não ter muito motor, mas a moto era muito bem acertada. Era o chassi dela. Caralho, era até... A verdade é... É, a verdade... Ela era uma, tipo, aquela DX 450, o mesmo motor, né? O mesmo motor. E só era carenada. É tipo hoje a Hornet e a F, né? É essa que você tem. Era só carenada, mas só que ela era uma moto que tinha um chassi todo diferente. Era de alumínio, o chassi era de alumínio diferente. Ela podia ser o mesmo motor, a mesma relação, o mesmo câmbio, mas ela era... Ela tinha um chassi diferente e era esse que era o lance dela. Era uma moto muito boa de curva, né? É porque ela era mais puxada para esportiva, né? A verdade é que ela era uma moto esportiva. Não era uma RR, né? Esse Race, que é a mais esportiva, mas era uma de meio termo ali. Então, eu falo, é uma moto que eu fiquei bastante tempo. Depois eu, se eu não me engano, eu vendi, né? Ela e depois eu consegui comprar a Shedon, né? 600. Que era uma moto que já não era do meu estilo, mas eu queria comprar. Porque eu queria uma 600 cilindrada. Eu queria uma moto mais potente. Só que aí eu vi que ela era uma moto forte e tudo, mas não era o que eu queria ainda. Aí eu fiquei, acho que vários anos com ela também, não lembro, certinho. Fiquei bastante tempo. E depois eu tive que vender, que eu precisei fazer algo diferente. Ou algo que eu precisava fazer com o dinheiro. Eu vendi na época ela. E depois eu consegui... Eu paguei até um consórcio para comprar a minha CBR 600RR que eu queria. Eu queria 600RR. E aí é onde eu fui, que eu fiquei seis anos pagando essa moto no consórcio. Eu fiquei pagando seis anos. Era obstinado ou não? Focado nos objetivos. Então, é bom a gente entender esse lance aí do Edilson, do bichão. Porque ele sempre foi, para mim, esse aspecto. Como o Edilson sempre foi focado naquilo que ele queria. Então, ele queria comprar... Eu me lembro assim da primeira CBR. A CBR 450. Ele foi, foi, foi. E quando ele conseguiu o dinheiro, ele foi achar a moto do jeito que ele queria. Entende? Essa não dá, essa não dá. Não, agora eu achei. Aí depois, a mesma coisa na Shadow. A Shadow você pegou ela de um cara que era um fornecedor nosso de carne na época, né? Peguei do... Laércio, não é isso? Laércio, isso. Laércio, meu amigo Laércio lá. Isso. Que a gente participava muito dos encontros lá, né? Dos encontros, isso. Aí, um dia, ele ofereceu essa moto e eu acabei ficando. Ele fez um preço até bom e... Aí, na época lá, até eu... Na época, eu conversei com seu pai e ele me adiantou uns trocados lá, né? E, graças a Deus, deu tudo certo e eu comprei. Então, eu falo assim, é... Tudo foi dando certo, né? E aí eu fiquei... Depois de seis anos, né? Se preparando de novo para poder comprar a outra moto que era o sonho dele. E é parecido com a tua, né? É, aí eu consegui... Eu vendi a Shadow. Na época, acho que eu precisei vender, vendi. Aí, fiquei sem moto. Aí, eu falei, agora eu vou fazer um consórcio. Acho que eu fiz um consórcio da CB500. Da 600, era meio puxado. Só que eu falei, eu vou pagar da 500. Depois, eu junto mais um dinheirinho e... Né? E pago a diferença. Mas aí, deu certo que eu já estava pagando quase tudo o consórcio. Seis anos. Aí, eu estava com o dinheiro para comprar uma moto não nova, né? Mas, tipo, 2010, que é que eu consegui comprar com o valor do consórcio. Então, eu falei, eu não vou pegar uma CB500, sendo que eu posso comprar uma cinco anos, seis anos mais velha, mas de alta cilindrada, né? Aí, eu... Isso. Aí, eu fui lá e... E paguei. Deu um trabalho, cara. Pensa no negócio de consórcio. É complicado. E eles não queriam liberar o dinheiro por causa da moto. Aí, eu falei, não. Eu já acabei de pagar. Como é que vocês não liberam o dinheiro? Aí, foi aí que eu consegui pegar o dinheiro. Fui lá e comprei. Fui em... Até em Arapongas, que eu fui buscar essa moto. Primeira, 600 RR, minha. Eu fiquei... Nossa, eu dormi assim e eu ficava olhando a noite inteira na moto. Porque é muito bonita, né? Eu falo assim, quando a gente gosta, é... É prazeroso, né? Porque quando a gente ainda conquista, né? Com o suor, né? Do trabalho. Porque é difícil. É difícil, né? Tantos anos esperando. E aí, eu comprei essa moto. Acho que eu busquei na... Terça-feira eu busquei essa moto em Arapongas. Vim tudo feliz embora. É uma maravilha. Aí, cheguei em casa e falei assim, ó... Final de semana eu dou uma volta. No meio de semana eu vou trabalhar. Não dá pra ficar andando, né? Deixei ela guardadinha lá. Ó, foi terça, eu peguei a moto, né? Quarta, quinta, sexta. No sábado, eu falei assim... Eu terminei um serviço. Era umas cinco e pouco. Eu falei, vou dar uma volta agora, né? Descansar um pouco e dar uma volta. Relaxada na cabeça. A hora que eu peguei a moto... Que eu saí na rua, encontrei um amigo meu. Ele falou assim, ó, vamos ali. Ele tá na garapeira e voltar. Ele tava com a moto dele, né? O Sérgio. Tem uma bandite, né? Aí ele falou assim, vamos lá, vamos, Edilson. Aí eu peguei e fui. Cara, foi um momento assim que é uma coisa que não era pra ir, né? Mas eu... Como é que é? A gente é teimoso, né? Mas aí parece que tinha um negócio que falava, não vai. Sabe? Quando tem algum assim... Ah, pra que eu vou lá na garapeira? Uma hora dessa, já quase escurecendo. Aí onde foi que aconteceu o acidente? Nossa, você tinha acabado de comprar a moto. Eu comprei na terça. No sábado eu bati a moto. Não fiquei nada com a moto. Ah, não. É, então eu... Foi assim, eu falo. Foi uma tristeza imensa, né? Porque eu falo, poxa, fiquei seis anos esperando a moto que eu queria. Exatamente a que eu queria. E agora sofri um acidente. Só que eu tinha uma cabeça muito diferente, né? Então eu acho assim que eu tinha uma cabeça muito focada em coisas, né? Materiais. Então é algo que a gente não pode focar muito, né? Então é bom, é. Mas chega num ponto que não é muito bom. Então eu vi que isso não era muito bom pra mim. E aí eu falei, vou comprar outra. E fui lá e comprei outra igualzinha. Igualzinha. Comprei a outra 2010, da mesma cor. Falei, eu quero essa. Porque eu comprei essa, eu quero essa. Aí fiquei mais um tempo com ela. Aí acho que passou alguns meses, eu comprei essa outra. Aí fiquei mais alguns meses com ela. E depois eu vendi. Eu falei, ah, vou vender, vou comprar uma mais velha. Com maior cilindrada que seja, ou moto 600 mais velha. Pra mim pegar um pouco de dinheiro e ficar com uma moto boa também, né? Que essas motos são conservadas. Você pegando uma boa. Aí fui lá e comprei aquela 1000 RR, né? Que eu tinha. Também que era um tratorzão, né? Eu falo que a moto, eu gostava das 600, uma hora que eu peguei a 1000, eu falei assim, nossa, é outro motor. Aí a gente vai engordando o zóio, né? Então, aí eu fiquei, acho que o quê? Acho que uns dois anos, acho que eu não fiquei nem dois anos com ela. E aí eu acabei vendendo a CB1000. Não sei se você lembra de uma vermelha também. A gente foi andar junto, um dia logo que eu comprei minha primeira moto, eu tava cru de tudo. É verdade. Nós fomos na garapêra. O primeiro dia que eu peguei ela, eu achando que era 600 RR, que já é forte, né? Que ela tem 120 cavalos. Essa aí, ela tinha, acho que ela pesava 200 quilos, tinha 172 cavalos de potência. Então, eu falo, é muito forte. O primeiro dia que eu peguei ela, eu quase caí com ela. Eu saí meio acelerando, ela saiu de lado, eu quase que eu caí. Eu falei, não, essa aqui você tem que tomar mais cuidado, tem que dominar primeiro, tem que domar, né? Porque era muito forte. Então, eu falo assim, é as duas motos que eu, as duas melhores motos que eu andei até hoje. Eu falo que essas duas esportivas. E as melhores motos que eu andei. E o Diasso já andou de bastante moto, né? E eu falo, o dia que eu puder... Você vê que ele tem bom gosto, viu? O dia que eu puder comprar, eu vou comprar outra esportiva. Eu quero outra esportiva. Eu vou comprar de novo, né? Porque a gente tem que... Quando a gente quer, a gente tem que... Mas você já tá se programando? Porque pelo que você contou aqui pra nós, tanto essa primeira de alta cilindrada que você teve, 450 cilindrada, não sei. Quanto essa dos seis anos, você se programou e falou, eu vou e já tá em andamento. A sua próxima moto já tá em andamento a compra também? Assim, não tá ainda muito focado. Mas eu sei que no momento certo vai vir, entendeu? Mas você já escolheu o modelo, já? É, eu quero outra mil. Eu quero uma outra mil. Ou uma 600 RR de novo. É uma das duas. O que der a primeira, a gente compra. Mas tá no sonho ainda, de novo, né? O sonho nunca acaba, né? Então, o pessoal que tá nos escutando tá entendendo, né? Um pouco aí do porquê, né? O Edilson. Daqui a pouco vocês vão entender um pouco mais a respeito dessa história do Edilson aí. ver o porquê que ele não tá, como ele disse assim, não tá tão focado nisso. Aí a gente vai começar a entender. Oi, Edilson. E quando aconteceu esse acidente, logo em seguida o acidente que começou a ter essas mudanças na sua vida, ou demorou um pouco mais? Porque a gente ainda não vai entrar no assunto. A gente vai ter que fazer um break agora pro nosso primeiro bloco de comercial. comercial, mas quando você teve esse primeiro acidente de moto... Primeiro acidente não, você só teve esse, né? E foi assim, mais sério, né? Sim, foi o único que eu tive de moto, foi esse. Você bateu num cavalo? É, eu bati num cavalo. Na verdade, foi um burro, né? Não foi bem um cavalo, foi um burro. Eu não tenho nada a ver com isso, Edilson. Eu não tava lá, não. Não, é pra você ver, não foi nem num cavalo. Eu bati num burrinho, velho. Coitadinho. Mas ele tava no meio da pista, né? Tava no meio da pista e no momento que eu... Ele havia escapado, né? Tava naquele... É, a pessoa acho que deixou sair do pasto e ele tava no meio da pista. Tava na beira. A hora que ele viu o farol da moto, ele entrou pra pista. Só que tava naquele horário à tarde que tá escurecendo. O luz com o fluxo, né? É, que você não consegue ver direito. A hora que eu vi, eu já tava em cima. A hora que eu tentei desviar, eu travei todos os freios da moto. Eu vi a fumaça subindo, assim, dos pneus. Mas aí, ainda bem que eu freiei bastante. Que acho que eu bati num 100 por hora. Acho que eu devia estar num 120, 130. Porque eu não tava correndo muito. Se eu não tivesse correndo, eu não tava aqui, né? Na verdade. Se eu tivesse a 200 por hora, eu tava lá pra cima, né? Então, eu falo e... Eu tentei até desviar. Eu peguei mais na parte traseira do animal. Porque eu ia pegar bem no meio. Mas eu tentei ainda conseguir desviar. E aí, o amigo meu que tava vindo atrás, ele viu que eu caí. Ele foi desviar de mim. Ele caiu também. Porque ele travou o freio, escorregou e caiu. Caiu também. Ele acabou ralando mais que eu ainda. Sério? Ralou mais que eu. Só que a moto dele estragou menos. A minha estragou mais. Porque a sua pegou no burro, né? Pegou no animal. Foi. E ele ralou... Ele só ralou, né? O teu, além de ralar, bateu, né? Você bateu no... É, o meu foi batido, né? Só não caiu. Eu bati. Então, eu falo assim... Cara, depois a gente vai conversar. Mas é tudo por... Foi por Deus que a gente... Eu não morri porque... Foi por Deus mesmo que põe a mão. Porque na pancada que eu di foi muito forte. Eu fiquei dolorido aqui o peito por muitas semanas. E depois, Edilson, de que isso aconteceu... Você já começou a perceber alguma mudança na tua vida? Nessa parte, assim, espiritual? Ou isso daí ainda levou um tempo? Não. Ainda não. Aí eu tava bem cru ainda nisso aí, nessa parte, entendeu? Eu... Até o dia que eu tava no hospital, eu reclamando lá, chorando, por causa da moto, entendeu? Eu não tava reclamando porque... Eu não tava chorando porque eu tava feliz que eu tava vivo ali. Eu tava reclamando, chorando, por causa que eu tinha perdido minha moto. Você entendeu? Como que é? Então, por isso que eu falo. Às vezes, a gente põe o tudo nosso em cima de algo que não tem... Não vale muito a pena, né? Porque quando a gente põe tudo em cima de um objeto que é... É, assim, bens materiais, cara. Eu acho que... Eu acho ou não? Eu tenho certeza que a gente tá errado, né? Primeiramente a Deus. Então, eu... Ah, na hora eu não pensei em Deus. Não pensei em nada. Eu só falei assim, vou morrer, entendeu? Não lembrei de nada. Eu falo, se tivesse morrido, eu não tinha nem pensado em Deus. Não tava lembrando em Deus, no momento. E depois, na hora que... Depois que passou, você tava preocupado é que você tinha perdido a moto. É, reclamando, é. Aquela seis anos, você se dedicou ali pra... Isso. Guardando dinheiro pra comprar a moto e... Foi muito forte, né? Porque eu falo assim, foi um impacto muito forte, né? Porque, igual você falou, seis anos pra você perder, assim, de uma hora pra outra. É muito... Um sonho, né? De seis anos. E a moto, assim, você não tinha nem seguro dela, né? Não, na época eu fui fazer o seguro, acho que era quatro mil pra fazer o seguro. Aí eu não... Eu falei, ah, não vou fazer, não. Eu vou fazer só contra roubo. Era novecentos e pouco. Aí fiz contra roubo, mas não adiantou nada, né? Então... Joguei mais novecentos fora. Porque... Eu falei, é muito caro. Ainda eu falei assim pra Rose, pra você ver. Parece que, né? Não sei, a gente fala as coisas. Eu falei assim, não, eu vou tomar cuidado. Eu não vou cair com a moto. Eu disse, faz o seguro. Ainda ela falou, parece que é assim, parece não. Eu acredito que o anjo dela estava me falando, né? Hoje eu acredito que foi o anjo dela que estava me alertando. Mas eu fui teimoso, né? Falei, não, não vou fazer. Eu podia ter feito, porque eu teria até pagado. Entendeu? Então... Mas aí eu ainda vendi ela pela metade do valor. Consegui comprar outra, graças a Deus. E... E aí o cara do animal também, eu achei o dono. Ele deu um carro lá também, que não tinha muito valor. Mas eu peguei, eu nem olhei o carro. Ele falou, ó, tem um carro lá. Eu falei, não, dá o carro. Aí eu acabei pegando, entendeu? Ainda... Eu perdi ali uns oito mil. Mas não perdi quase nada, né? Se for ver, eu não perdi nada. Sim. Porque eu estou aqui hoje. É. Se não, eu não estaria aqui. Sim. Sim. Muito bem. Então, a gente já teve uma panorama, né? Mais ou menos da vida do Edilson, do início aí, da paixão dele por motocicleta e como que ele sempre foi um cara focado nos objetivos, né? Como que, de fato, o que ele queria, ele ia atrás e conseguia, né? E daqui a pouco a gente vai conversar. A gente vai agora para o nosso primeiro intervalo comercial. E depois nós vamos voltar aqui já falando a respeito dessa parte espiritual. E depois da parte espiritual nós vamos ver como que o Edilson está focado ultimamente agora também na parte do trabalho dele. Porque a gente falou aqui agora, né? E o pessoal saber que o Edilson, além de ser um apaixonado por motos, um apaixonado por Jesus, o Edilson é uma referência, não só em Santa Fé, mas na região, em termos de, principalmente, manutenção, como que a gente poderia dizer, não seria nem, não é limpeza, né? Estética automotiva. Estética, né? Isso aí. Na parte de estética automotiva. O pessoal, quando quer saber se alguém faz alguma coisa bem feita, nesse aspecto, sempre compara com o trabalho do bichão, né? Bichão car, né? Como é conhecido aqui o trabalho do Edilson, o trabalho profissional do Edilson. Mas esse daí nós vamos deixar mais para o final. Mas aí, então, aí, posso fazer uma pergunta aqui, talvez seja indiscreta. Se você não quiser, você não precisa responder, tá? É porque, por que que o pessoal te chama de bichão? É um apelido que eu não vou saber te falar. Não consegui até hoje distinguir. Quem que começou com isso? Não consigo, não lembro, não... Nossa, então faz muito tempo. Faz tempo já que eu tô aqui, tem esse apelido de bichão. Desde a época do açougue, eu lembro. Da época que a pessoa começou a chamar ele de bichão, era lá no açougue. Eu não sei, não sei nem quem foi que começou, eu não lembro, sabe? É uma coisa que sumiu da minha memória, eu não lembro. Mas de onde veio isso? Rapaz, não sei, inventaram aí esse negócio. Não lembro. Sabe o que que é? É que ele ficava falando isso. Ah, é o bichão. Ah, eu não sei o que lá, o bichão, não sei o que lá, o bichão. Sabe quando você começa a falar demais, o cara começa a falar você, né? Então, quem que é? Ah, o bichão lá. Porque o cara, tudo que ele falava era o bichão, era o bichão. Ah, o cara se acha o bichão. Ah lá, quem que é? Aquele bichão lá. Tudo era o bichão. Aí, ficou. Acredito que começou desse jeito. Foi desse jeito. Sempre tem um começo, né? Eu lembro da época que o pessoal começou a chamar o Edilson de bichão. Ah, é o bichão. O Valdecir. O Valdecir, eu acho, que foi o cara que começou a pegar no teu pé esse negócio de bichão. Não sei não, mas eu acho que foi por alívio. Não sei não, mas, ô Edilson. E aí, o lance de Deus entrar na tua vida. Porque nessa época toda aí, você estava falando, inclusive, agora do acidente. Você disse que estava pensando, a hora que você bateu, você falou, vou morrer. Mas você disse que nem pensou em Deus, nem nasceu uma oração na tua cabeça, nada desse tipo, né? Não, não veio nada, assim, de Deus, não, sabe? Não que eu não acreditava em Deus, né? Acreditava, mas não buscava Ele. Nunca buscava. Então, eu falo assim que também não foi por causa do acidente que aconteceu algo de Deus na minha vida, né? Pode ser que aconteceu pra dar um seguimento, mas eu acho que não sei. Eu acho que não foi, eu não acredito muito. A tua conversão não veio com o acidente, né? Não, não. Demorou um tempo ainda, né? É, veio depois, né? Sim. Veio depois. É, porque a minha conversão, na verdade, ela veio através de orações, né? De pessoas que estavam orando por mim e onde aconteceu que eu tive essa conversão, né? Mas no momento que eu tive o acidente, cara, não me passou nada. Eu cheguei no hospital, não lembrava de Deus, nada, nada. Só da moto que tava arrebentada. E a Rose falando, agradece a Deus que você tá vivo e eu não caía minha ficha, sabe? Eu não, não é, não entrava na minha cabeça. E aí onde foi que eu, que ela já buscava Deus, orações, né? Pra mim, porque ela sempre participou da igreja. E já fazia muitos anos, acho que fazia o quê? Uns, mais de 15 anos que eu não vinha numa missa. Mais de 15 anos, não participava. E aí ela tinha uma amiga que tava orando por mim já, uma amiga dela que ela conheceu, de Maringá. E essa pessoa começou a colocar eu nas orações dela. Falou, não, ele vai ter uma experiência com Deus, né? Um dia vai chegar a hora dele. Então, eu falo, ela foi através de muitas orações da minha esposa, né? Da Rose. E dessa amiga dela, que eu acredito que foi isso que Deus me fisgou, né? Porque não pensava, cara. Eu não gostava de buscar a coisa de Deus. Eu falo a verdade porque eu não tenho vergonha de falar. Eu não buscava mesmo. Eu falo que Deus fez tanta coisa na minha vida e eu nem agradecia, entendeu? Não agradecia. Não sei se você lembra, na época que eu trabalhava no mercado, eu era uma pessoa que eu xingava muito. Não sei se você ouvia, eu xingava muito, xingava muito. Eu era muito negativo, na verdade. Então, tudo isso de bom que aconteceu ainda na minha vida, eu era negativo e aconteceu muitas coisas boas, né? Pra você ver como que Deus é bom na vida da gente. É. E eu falo, é... Eu não... Era xingar e era tudo isso. Hoje, já tem cinco anos que eu não sei o que é xingar. Não sei xingar mais. Não consigo. A minha língua, a hora que eu vou xingar, ela trava. No lugar de me xingar, eu lembro de Deus. Entendeu? Por isso que eu falo que Deus, ele faz as coisas completas. Ele não faz pela metade. Ele faz completa. E a minha conversão, eu só... Só caiu a minha ficha do meu acidente. Que eu sei que naquele momento ali do meu acidente, de acontecer o acidente, quem me pegou ali na hora ali foi Nossa Senhora. Porque no momento que eu passei o trevo, o amigo meu tava atrás de mim. Aí depois, no outro dia que eu fui conversar com ele, eu falei assim, ô Sérgio, eu apodei um carro branco ali no trevo. Você viu? Eu falei, não, Edil, só tava atrás de você, não apodou carro nenhum. Eu falei, não, eu apodei um carro branco, que tava bem devagarzinho ali na pista. Eu via, eu tenho certeza. Ele falou, não, Edil, você tá doido. Não tinha carro branco. E aquele carro ali foi onde caiu a ficha, entendeu? Que algo tava ali. Eu falo que aquele carro branco ali, era Nossa Senhora, era Deus que tava ali me livrando. E me livrou, eu sei, eu tenho certeza disso, entendeu? Aí eu falo assim, porque Deus vai revelando as coisas na vida da gente, né? Com certeza. Poxa, me passava isso aí na minha cabeça, entendeu? Mas eu falo que quem me protegeu ali no momento foi Deus e Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora tava ali, ela me cobriu com o manto ali e não aconteceu nada de pior comigo, entendeu? Hoje eu sei. Você só se ralou, né? Você não chegou a quebrar nada, né? Não, só me ralei. Só ralou. Só tive só ralamento. Só ralou. Só ralou. Não passou, você não teve assim um perigo de vida? Você não chegou assim? Claro, o acidente é um perigo de vida, né? Mas você não correu, a tua vida não ficou em risco durante algum tempo, nada, não. Não, eu só fiquei uma semana, acho que quase duas semanas com o estômago, assim, o peito doendo. Até eu fui fazer um outro exame mais detalhado pra ver se não tinha machucado por dentro. Aí eu fiz e não deu nada. Era só hematoma mesmo, né? Machucou o nervo, só a carne. Aí não teve problema. Logo passou, tomei os remédios e passou, entendeu? Mas não teve nada grave, graças a Deus, né? Não teve nada grave. E daí, conta a história da tua conversão? Então, aí passou, acho que foi alguns meses. Aí eu tava até na minha casa trabalhando, era num domingo. Eu tinha um carro pra terminar no sábado, mas não consegui terminar. Aí eu falei, eu terminar no domingo de manhã, né? Porque domingo é de trabalhar, mas eu tava trabalhando. Aí eu falei, eu não vou terminar, que eu tenho que entregar pro cliente. Aí a Rose tava na novena, foi o... Era no terceiro domingo. Era no terceiro domingo, isso. Que aquele dia era dia de Nicodemos, não sei se você lembra. Que era o dia da renovação da água do batismo, né? Que você tava passando até a água do batismo. E aí essa amiga dela tava na igreja, que ela vinha fazer as orações pras pessoas. E ela encontrou com a Rose e falou assim, Rose, ele liga pro seu marido. Mas liga agora e pede pra ele vir aqui na igreja, porque hoje é dia dele vir aqui na igreja. Hoje é o dia dele. E aí acho que a Rose até nem acreditou no momento. Ela disse que ficou assim, meio sem pensar. Falou assim, nossa, eu vou ligar pro Edilson, ele não vai vir na igreja. Porque ele não vem. Ele vai falar que não. Quantas vezes ela já tinha convidado? Então, aí ela não chamava mais, né? Pra mim vir. Aí ela voltou de novo e falou assim, Rose, você já ligou pro seu marido? Ela falou, não. Ela falou, então liga agora. Liga agora porque é o momento dele. Se passar esse momento, não sei se vai ter outro. E aí pegou e ligou. A hora que ela ligou pra mim, ó, tem uma amiga aqui de Maringá que ela queria conhecer você. Você não vê que na igreja tá hora, umas 10 horas? Falei, vou. Entendeu? Aí eu, naquele momento ali que eu falei, vou, ali eu falo que o Espírito Santo já tava trabalhando no meu coração, né? Porque pra mim aceitar é uma coisa que eu não queria. Eu não queria ir na igreja. Eu não queria participar das coisas de Deus. E ela nem me chamava mais pra ir na missa, porque eu não ia. Não ia mesmo. Aí ela pegou e chamou. Aí no que eu cheguei na porta da igreja, acho que eram umas 10 e pouquinho. Acho que tinha acabado o terço do livramento, se eu não me engano. Aí era o... Você tava passando a água, né? Você lembra disso, né? Lembro, lembro. Aí teve o rito, né? Da renovação dos promessos do batismo. Isso, porque você lava a mão na água do batismo, né? Molha a mão. E aí saíram os ministros com a água do batismo, com a água benta, na igreja, pro pessoal vir tocar e fazer o sinal da cruz. Isso, é. E ali... Aí eu cheguei na porta da igreja, não entrei, porque eu falei, eu não vou entrar no meio do terço, não sei se acabou, acho que tinha acabado já. Aí eu falei, eu vou ficar aqui esperando. A hora que chega a hora da pessoa falar comigo, ela fala, a Rose vai vir, vai me chamar. Aí chegou uma mulher, põe a mão nas minhas costas e falou, ó, tá tendo a lavar a mão na água do batismo, que é bom. Renovação do batismo. É bom, vai lá. Eu falei, ah, se é bom, eu vou, né? Peguei e fui. Aí a hora que... Não sei se você lembra, eu entrei assim. Na hora que eu entrei, você já tava vindo pro meu lado. Porque tinha acabado já. Então, e eu era o último. E aí eu vi você entrando na igreja, eu falei, não vou deixar o Edilson sem. Eu nunca vi o Edilson aqui na igreja. E você veio sorrindo. Você veio desse jeito. Você veio sorrindo. O Fábio veio sorrindo, eu falo pra Rose até hoje. Falei, o Fábio sabia o que ia acontecer comigo. Eu acho que o Espírito Santo saiu do meu. Eu falei assim, ele não, mas o Espírito Santo indicou ele. É, com certeza. Porque ele veio, veio pro meu lado sorrindo. Eu falei, uai, o que o Fábio veio até sorrindo pra mim com aquela bacinha de água, né? Foi até engraçado. Eu falei, mas o que ele quer com aquela bacinha de água, né? Aí ele chegou assim, a hora que eu ponhei a mão na água, eu levei um choque. Eu levei um choque assim que comecei a me arrepiar. Caiu no choro. Nossa, aí eu já comecei, já senti. Eu falei assim, nossa, tem algo diferente acontecendo na minha vida. Eu nunca senti isso. E eu não sabia como é que era. Eu tenho experiência com o Espírito Santo, né? Aí eu, o que é isso? Meu Deus do céu, mas é bom, né? Eu falei, é bom. Aí eu falei assim. Aí a Rose veio e falou assim, Edilson, agora fica ali sentado que daqui a pouco... Eu peguei uma fichinha pra você, daqui a pouco você vai passar por uma oração. Da minha amiga, ela faz oração. Nem sabia quem era. Aí eu peguei e fiquei sentadinho lá. Só que daí a pouco eu queria vir embora. Eu falava assim, não, nego, eu vou embora. Tá demorando muito, eu vou embora. Aí ela veio e me acalmou e eu fiquei, fiquei. E eu inquieto. Ficava pra lá e pra cá. Que eu tava sentindo algo diferente, entendeu? Eu senti que algo na minha vida tava mudando. Só que eu queria saber o que que era. Aí chegou a hora de mim, dessa pessoa, chamar eu pra fazer oração. Chamou eu. Aí eu entrei. A hora que eu pisei na porta do lugar que ela tava fazendo oração, eu comecei a chorar. Chorar, mas eu chorava que nem uma criança. Comecei a chorar e comecei a falar tudo da minha vida. O que aconteceu, o que que eu tava triste, porque tinha acontecido isso, do acidente, fui falando tudo. E aí ela falou assim, você já terminou de falar tudo que você queria? Eu falei, já. Aí ela falou, senta aqui, eu vou orar por você. Pode? Eu falei, pode. Aí eu sentei e ela falou assim, agora você fecha o olho que eu vou fazer uma oração pra você. Aí eu fechei o olho, naquele momento eu me repousei. Eu repousei, não vi mais nada. E aí eu comecei a sentir assim que eu tava, eu falo que eu senti o céu, entendeu? Eu senti o céu. Eu não vi nada, não vi nenhuma imagem de nada. Mas eu senti que eu tava num lugar muito bom. E eu olhava lá de cima, olhava aqui pra baixo, eu falava assim, eu não quero mais voltar pra aquele lugar ali. Eu quero ficar aqui. Aí Deus, eu acredito que foi Deus que falou pra mim. Eu escutei uma voz falando, falou, não, filho, você tem que voltar, você tem uma missão ainda. Você não cumpriu sua missão. Você tem que voltar. Aí ele falou, se eu tenho que voltar, então eu vou voltar, vou te obedecer. Aí nisso ela já falou assim, ô Dilson, já acabou a oração, pode abrir o olho e olhar pra mim. Aí no que eu abri o olho, eu olhei pra ela, pra pessoa que tava fazendo oração, o rosto dela era Nossa Senhora olhando pra mim e sorrindo. Eu vi o rosto certinho de Nossa Senhora olhando pra mim e sorrindo. Aí, nossa, eu chorei, eu chorei duas semanas quase. Eu lembro. É, eu fiquei chorando. Eu tava trabalhando e chorando. Aí a Rosa chegava e ela dava risada, porque ela sabia que não era por tristeza, era por alegria. Sim. Aí já começou a vir que eu tinha que orar pras pessoas, sabe? Começou a vir coisas do Espírito Santo. Aí eu mandava eu ir procurar tal pessoa, eu tinha que ir lá falar de Deus pra aquela pessoa. Eu fui na casa de um monte de gente, na rua, entendeu? Fui achando as pessoas e fui conversando. E quando eu conversava com essas pessoas, eu não lembrava mais o que eu falava pra elas. Só que elas pediam um abraço e começavam a chorar, entendeu? E, desculpa, emocionei. Normal isso. Fica tranquilo, faz parte. E depois disso daí, eu comecei assim, sabe? Eu fiquei meio perdido porque era uma coisa muito forte. Então eu falo que coisa de Deus é muito forte. Quando a gente tá fraco em Deus, vem muito forte. A gente, às vezes, não aguenta aquele amor de Deus. Eu falo que o amor de Deus, ele muda tudo. Porque ele mudou tudo a minha vida. E aí eu comecei a fazer oração pras pessoas. E eu até comecei a me contaminar, entendeu? Eu ia orar pras pessoas. Eu falei, não, aquela pessoa tá precisando de oração. Eu ia lá, ponhava a mão nela, orava. Depois eu passava mal. Porque eu puxava o que era de ruim da pessoa. Vinha pra mim. Sem se proteger primeiro. É, hoje eu já acostumei demais, né? Não sei quase nada, mas... Já aprendi bastante. Então, até um dia, Deus chegou e falou pra mim. Eu tava trabalhando. Eram duas horas da tarde, pulindo um carro. Aí Deus falou assim, ó. Vai atrás dessa pessoa. Mandou no meu zap. Vai atrás dessa pessoa que você tem que falar com ela. Eu falei, nossa, Deus. Mas como é que eu vou achar essa pessoa? Eu não sei onde ela tá. Ela é uma pessoa drogada, sabe? Que mexia com droga. Ela ficava pra rua. Aí eu falei, então me mostra onde que é. Aí peguei a bicha e saí. Peguei meu terço e põe no bolso e saí. Aí rodiei o quarteirão, achei a pessoa. Aí achei, a pessoa olhou pra mim e falou, ó. Preciso falar com você. Aí sentei no meio-fio e comecei a conversar com ela. Conversar, conversar, conversar. Nunca lembrei de o que eu falei pras pessoas. Não consigo lembrar. Que não era eu que tava falando, eu acredito. Aí essa pessoa também pediu um abraço. Antes de ir embora. Falou que tava precisando muito daquele abraço. Falou que nunca sentiu um abraço daquele. E eu falo que ali, quem tava abraçando ele era Jesus. Não era eu, né? Tava sendo só... Só instrumento. Instrumento. E por isso que eu falo assim. É... No dia que... Da minha oração, que Deus falou que eu tinha uma missão. Ele colocou a missão pra mim. Só que eu falo assim, é... É uma missão que... Cara, eu falo que não tem nada que pague. Entendeu? Você sabe, né? Eu sei. Que coisa de Deus não tem nada que pague. Porque o amor dele é infinito. Você não consegue, assim, distinguir o final. Não tem infinito, né? Você não consegue. É... E aí teve um caso também. De uma pessoa que tava presa na delegacia. E essa pessoa era drogada também. Aí uma pessoa ligou pra Rose pedindo se alguém podia ir lá orar pra aquela pessoa. Se tinha algum padre. Falou, não sei se o padre, o Pedrinho, vai poder ir lá, né? O padre, né? De repente esse horário tá ocupado. Eu peguei meu... A Rose olhou pra mim e falou, você é de... Você é o C. Aí eu falei, de novo. Aí eu peguei e falei, não, eu vou. Aí eu coloquei o terço no bolso e fui. Aí eu cheguei lá, cara, na delegacia. Chamei o rapaz. Aí já... Cheguei, já fui daqui pra lá, já fui orando, entendeu? Pedindo pra Deus, Espírito Santo, me conduzir. Aí cheguei lá, eu... Ele... Já abracei ele. Sentei com ele, assim, na beirinha lá do meio fiozinho que tinha lá dentro da delegacia. E comecei... Eu falei, você acredita em Deus? Ele falou, acredito. Eu falei, eu vou orar por você. Você vai ser liberto desse mal. Ele falou, eu acredito. Aí ele... Ele tava... Assim, ele tava louco. Ele tava lá querendo bater em todo mundo na delegacia. Aí ele disse que os caras da polícia não sabiam mal o que fazer. Na hora que eu cheguei, ele acalmou, já. Ele já acalmou, comecei a orar pra ele. Aí um cara da polícia, que tava perto de mim no momento da oração, ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Ele foi lá dentro do carro, pegou um terço. Tava assim, pendurado. Colocou o terço na cabeça do rapaz e começou a orar junto comigo. Entendeu? Eu falo assim, ali foi um... Foi assim, foi todo mundo tocado pelo Espírito Santo, entendeu? E ali foi, aconteceu algo que depois eu fiquei sabendo. E na hora de deixar ele embora, porque ele tava muito calmo, eu falei, não, você não precisa ficar preso. Você tá bem. Pegaram e deixaram ele embora. Aí depois eu fiquei pesquisando desse rapaz pra saber como é que ele tava, né? Um amigo meu até da polícia, que chamou eu. Aí ele falou, rapaz, ele foi embora daqui e ele pediu pra ser internado. Porque ele quis se libertar das drogas. Aí eu fiquei sabendo que ele tinha sido internado e depois já tinha saído e tava até trabalhando. Entendeu? Aí eu fiquei... Sabe, a felicidade vai lá em cima, né? Porque você fala, poxa... Gente, eu falo que quando você trabalha pra Deus, cara, você esquece de tudo. Você não lembra de mais nada. Então eu falo, foi muito prazeroso. Eu falo que a gente, cada dia a gente tem que melhorar mais, porque... Eu falo que eu tenho que melhorar muito ainda, porque você sempre quer mais, né? Mas como a gente tem que melhorar? Porque muitas das vezes a gente... Eu falo assim, às vezes falta até muita humildade, né? Na gente. Em algumas... Ficar falando das titãs, né? É, então... Isso aí já é uma falta de humildade, né? Isso aí eu já... Eu falo assim, a primeira coisa que eu já deixei aqui foi... Falta de humildade no começo, né? A gente... Normalmente, durante os outros programas, o pessoal gosta de pegar no meu pé, sabe? Eu que sou o coró da torcida adversária aqui, né? O pessoal pega no meu pé. Tudo aqui é o Fábio que faz de errado, sabe? Que esquece de falar os aniversariantes, né? E o pessoal fica até fazendo aposta pra ver se eu vou esquecer ou não. Aí eu já não esqueci, tá vendo? Só de falar. É, você viu? Aí o lance é que o pessoal tava esperando uma deixa dessa, Edilson. Pra poder pegar no teu pé. Agora você pode esperar. Agora eu tô perdido. Tem que pedir pro Espírito Santo mesmo. Mas, Edilson, complementando esse teu testemunho, a gente tem trabalhado, né? Já há algum tempo junto, no terceiro domingo, no encontro com Jesus Eucarístico. Desde o começo você tava lá, né? Foi. Junto comigo. Quando Deus começou a revelar essa forma de acolher as pessoas também. E a gente tem a oportunidade, de fato, mesmo com as nossas misérias, pecador do jeito como a gente é, de ter a oportunidade de ver Deus fazendo tanta coisa boa, né? Isso daí, eu atesto embaixo, assino, que não tem preço que pague isso, né? E aí, a hora que a gente vê a grandeza, a bondade de Deus, pelo menos isso acontece comigo. Eu falo, puxa vida, aí que parece que eu sou pior ainda. Eu falo, meu Deus, eu preciso melhorar muito. E isso que você tá falando, né? Que precisa melhorar, é mais ou menos por aí, né, Edilson. A hora que a gente vê a bondade de Deus agindo, tanta coisa boa ele fazendo, e às vezes usando uns pedaços de porcaria desses que nem eu, e indo lá e fazendo acontecer coisas que você fala, meu Deus, como é que pode isso? Nossa, eu tenho que melhorar muito, eu tenho que estar mais preparado, eu tenho que estar mais pronto pra ele, né? E eu falo, é... E aí eu entendi que, assim, até naquele, no outro dia veio, acho que era, não lembro se era a palavra do dia, veio lá falando sobre o pescador de homens, né? E quando a gente se entrega totalmente a Deus, a gente passa a ser pescador de homens, né? Porque a gente vai levar o Cristo pra outra pessoa, né? Exato. Fisgar aquelas pessoas. Então eu falo que hoje eu sou pescador de homens, né? Tem que melhorar bastante, tem que pescar mais, porque tem bastante perdido, né? Mas eu falo que também, não era, eu não era um perdido de rua, mas eu tinha uma mente muito diferente, né? Mas um perdido de alma. Não é de alma, né? Exato. Não de corpo, mas de alma. Então eu falo que a única coisa que a gente tem que salvar é a alma, né? O corpo a gente tem que cuidar também, que é templo de Deus, mas... Claro. Mas a alma é o principal. É o que fica, né? E agora o Edilson deu a deixa, eu ia primeiro chamar o bloco de comerciais, mas nós vamos pra essa música, Pescador de Homens, que foi a música escolhida. Então a gente sempre pede pra que o nosso convidado, quando vem no programa, que ele traga uma música, que seja uma música importante pra vida dele, uma música que tocou. E o Edilson deu a deixa agora, né? Falou justamente isso. E nós vamos pra essa música, Pescador de Homens, com Frei Gilson. Tá pegando tudo no choro. Muito bem. E o Edilson, então, agora pra gente terminar esse bate-papo, a gente conversou aqui que ele mexe com estética automotiva, né? Que é o teu trabalho, né, Edilson? Sim. E é uma coisa assim, que era uma paixão tula, né? Que você falou que você sempre gostou de mexer e aí arrumar tuas motos e deixar elas trincando. E aí resolveu começar, um pedia pra fazer, outro fazia. E aí o Edilson, de açougueiro, passou pra fotógrafo, de fotógrafo. Agora ele é um esteticista automotivo. Olha ele. Fale que eu tô igual Bombril, mil e motilidade. E faz de uma forma que é impecável, né? É referência, né? E a gente tá aqui que a gente não se deixa mentir, porque a gente sempre tá conversando. Você viu, nossa, mandei a moto lá, você viu o jeito que... Não, é inacreditável. Isso que a gente, né, é apaixonado por motos. Sem falar dos carros, né? E de fato a gente vê, assim, o cuidado, né, que o Edilson tem com isso daí. Então quem quiser, Edilson, procurar os teus serviços. Você tem um telefone pra contato, Instagram, Facebook... Tem o Instagram no mês, que eu acho que eu não aprendi ainda. Oh, meu Deus. Eu acho que eu tô ficando velho. Só o serviço. Mas tem meu contato. Pode passar o telefone. 99892-2416. Bichão car. 9892-2416. E você faz serviço em carro, moto... Moto e também em residencial, né? Estofados residenciais. Ah, olha lá, é verdade. Eu não tô fazendo muita propaganda não, mas agora já tô fazendo. Porque eu não tô dando conta, né? Mas graças a Deus, sobra serviço. Graças a Deus. Só tem que agradecer. A gente tem que marcar o horário. Igual, de fato, né, pra fazer consulta, né? Você tem que ligar lá antecipadamente. Falou, dá pra você pegar minha moto tal dia? Falou, não, essa semana não dá. Vamos marcar pra semana que vem. Desse jeito aí. Tô achando que eu perdi até cliente já por ter demorado, entendeu? Então o cara já deve tá bravo comigo. Com as pingares esperando. Até pra ele vir no programa foi difícil. Foi o trabalho. A gente já tava pra contratar um sequestrador. Por exemplo, você não tá sabendo. Mas hoje foi o dia certo, né? Tem sempre teu momento certo. Exato. E você vê, o dia que você veio aqui, o dia do Sagrado Coração de Jesus. Olha só. Bacana. Bom. É a hora que o Rodrigo passou, acho que foi o Rodrigo, né, que passou a mensagem. Ela vai dar certo do Rodrigo, do Edilson, essa semana. Ela falou, puxa vida, ele vai no primeiro da sexta-feira do mês e é o dia do Sagrado Coração de Jesus. Por algo é que Deus queria que acontecesse isso nesse dia, dessa forma. É, sempre tem um dia certo. O Edilson pode ter certeza que a nossa rádio, ela alcança algo em torno aí de 3 a 4 milhões de ouvintes. O espaço onde ela pega tem toda essa população. E quando a gente tá falando no rádio, a gente não consegue ter o feedback instantâneo das pessoas que estão. É diferente quando a gente tá, por exemplo, no YouTube. E no YouTube nosso, o nosso YouTube, ele não é, assim, de muito alcance ainda, né? Ainda tem as pessoas, ainda tem, não é tanta gente que fez inscrição, por assim dizer, no nosso YouTube. Mas no rádio a gente depois escuta testemunhos de pessoas que vêm falar, que escutou isso, que escutou aquilo. E que alcançam lugares que a gente não faz nem ideia. E eu tenho certeza, Edilson, que o teu testemunho tocou o coração de muitas pessoas hoje. Sabe? Dessas pessoas que estão escutando lá na sua casinha, lá no seu lugarzinho. Que sempre tinha, de repente, aquela pessoa que tinha uma vida parecida com a tua. E, de repente, hoje foi tocada, justamente. E é pra saber, né, Edilson, que é pra todo mundo, não é verdade? Pra todo mundo. Não tem diferença, né? Não, é, muita maioria das vezes é nós mesmos que não queremos, né? Deus no coração, então. Enquanto nós não abri a portinha pra ele vir, não vem não, né? É verdade. E eu abri, ele escancarou, né? Arrebentou, é. Quando você dá um espaço pra ele, ele vem, e a ele nada de braçada, né? Nada de braçada. Mas é bom, é prazeroso. É bom demais. E é infinito, nunca acaba. É verdade. Nós vamos agora já passar pro nosso momento, os momentos finais, a gente já se preparando pra aquele momento que é a hora da benção do motociclista. Antes de nós mandarmos o nosso salve pra galera, que você vai ser o primeiro hoje, com certeza, a mandar, nós vamos agora parabenizar quem tá fazendo aniversário hoje, dia 7 de junho. Quem que são os aniversariantes? O Iago, que vai falar aqui pra gente, ele tá meio escondidinho aqui, mas eu acho que dá pro pessoal ver aqui nessa câmera aqui, Iago. Já viu hoje cedo, já. Já vai ver amanhã de novo. Eu demorei pra chegar, mas eu tava escondido aqui dentro, tomando um almocinho ali. Então os aniversariantes de hoje são a Maria Aparecida Martinho Oliveira, aqui de Santo Inácio, o Devanir Rodrigues, aqui de Santa Fé, a Ivone Nogueira Silva Romano, aqui de Santa Fé, a Valéria Rodrigues Garcia de Camargo, aqui de Sarandi, a Josi Batista Nascimento, aqui de Santa Fé, a Terezinha Gonçalves, aqui de Pitangueiras, o Luiz Ivanildo Gomes, aqui de Primavera São Paulo, o João Arcir Camargo, aqui de Campo Largo, a Joyce Presente Cruz Izepon, aqui de Santa Fé, a Adriana Pilégio Torrenho Fernandes, aqui de Santa Fé, a Adriana Valéria Menezes, aqui de Bentópolis, e a Elisângela Regina, aqui de Pitangueiras Paraná, assessora aniversariante da família Desterro Vitoriosa de hoje. Bastante, né, rapaz, bastante, a gente fazendo aniversário hoje, dia 7 de junho, dia do Sagrado Coração de Jesus. Não é o dia certo, né, porque o dia do Sagrado Coração de Jesus é sempre a primeira sexta-feira do mês de junho, né, não tão varia os dias aí, mas aí, tá hoje aí essas pessoas fazendo aniversário no dia do Sagrado Coração de Jesus. E aí, Edilson, pra quem que vai o salve de hoje, pra quem que você quer mandar um abraço, quer homenagear, quer mandar uma bênção? Ah, principalmente pra minha esposa, que tá em casa assistindo, né, ela é meio alicerce, né, então, um salve pra ela, um beijo, um abraço, tá, que ela deve tá me assistindo lá, né, espero que sim. E um salve aí pra todos, né, que estão ouvindo aí, um abraço pra todos. Muito bem. Obrigado por ter, tá me ouvindo. Obrigado nós que agradecemos, rapaz, e você tá aqui com a gente, puxa vida. E agora nós vamos passar pra Fernanda, né, que já que o primeiro, primeiro é o nosso convidado, que a gente tem que ser educado, né, e depois a gente tem que ser cavaleiro. Moral. As mulheres, as mulheres falam primeiro. Vai lá, Fernanda, pra quem que vai o salve? O salve de hoje vai pro pessoal do Motoclube Calibre 12, que estaremos com eles neste domingo, na feijoada, e também pra ouvir a minha banda favorita. E o salve também pro Ratinho, que também estaremos com ele neste domingo de manhã, correndo. Olha, que povo, hein? Sábado, sábado com o pessoal do Calibre 12, domingo tá lá correndo de novo, gastando a chave. É tudo no domingo. Os dois no domingo. Os dois. Primeira corrida de pós-feijoada? Dois eventos no mesmo dia, porque nós somos rebeldes. Ah, eu achei que isso aí é num dia, é verdade, tá certo, é feijoada no domingo, e olha só, esse povo não é brincadeira. A nossa agenda tá assim, enlouquecida. Então, siga nossas redes sociais pra acompanhar esses eventos. Muito bem. Isso aí, mandar um salve a todos os ouvintes. E eu conversei com o Berimbau lá do Calibre 12, e ele falou que tá esgotado os convites pra feijoada, mas quem quiser ir assistir a banda, após as 15 horas, pode ir lá assistir. Eles abrem o portão, né? Pode ir lá, pra quem quer curtir lá, o encontro. Pô, cara, foi muito bom você ter falado isso, é verdade. A outra vez eles tinham falado isso também, inclusive o Rogério veio falar isso aqui, né? Ele falou que, ó, depois das 15 horas, mesmo não tendo mais ingresso, mas aí depois fica aberto os portões, você pode entrar lá e curtir a banda na boa. Muito bem, Dom Iago. É isso aí, vamos mandar um salve pros nossos ouvintes aqui do programa Motolou com Cristo. Mandar um salve aí pra molecada. Minha motinha deixou eu na mão essa semana, tive que andar de 160. Tive que trabalhar de 160, mas nunca falei mal. Mordeu a língua! Nunca falei mal pra 160. E agradeceu o Dian aí, o Gabriel, a molecada que apareceu na hora. Mordeu a língua, ele chamou. Dar um salve pro mecânico. Arrumou no dia, pra me trabalhar. Que nós não vamos parar, não. E dar um salve aí pra galera que é Motoboy Santa Fé, que tem 150, não entregar mais no bichão. É brincadeira. Eu achei que ele fosse mandar um salve pro pessoal da Azul, Linhas Aéreas, pro comandante tal, pro copiloto tal. Eu achei que ele já tava íntimo no povo lá. Ainda não. Esse relógio tá atrasado aqui. Quer dizer, tá adiantado aqui. Eu tô vendo com o meu aqui, o relógio tá errado. Não adianta vir com história não, viu? O Iago já falou assim, eu acho que esse negócio não vai dar certo hoje. É o relógio que tá errado, não é nós não. Deu certo aqui no programa, não teve nenhum erro, nada não. Não adianta a Maria vir falar nada não. Relógio. 14 horas e 58 minutos, estamos terminando o Motologo com Cristo desta sexta-feira, dia 7 de junho. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua conexão, obrigado pela sua sintonia. Muito obrigado mesmo, Deus abençoe. Um bom final de semana a todos. Semana que vem estamos aqui novamente, galera. Peçam música e se ofereçam pra vir aqui no programa. Bora rodar e pros encontros aí que vai ter. Isso aí, até amanhã no Giro da Alegria, se Deus quiser. Tamo aí, boa tarde a todos os ouvintes e até mais.